Rapaz, eu vou dizer o seguinte, nem as vacas estão ficando em paz, nem a pobre coitada da vaca, já bastava tirando carne da vaca, tirando o que? Leite da vaca. Agora as vacas estão sofrendo, meu amigo. O que é, Ed, que tu ia falar? Depois. Depois. O Ed ia falar alguma coisa aqui que... ele ia falar alguma coisa pesada. Nada, não tem nada. É assim, não tem história onde a vaca vai, o boi vai atrás? Cadê o boi dessa vaca pra defender essa vaca? Não, você tá pensando que é brincadeira que eu tô falando aqui? Não, é sério. Uma quadrilha que não é de festa junina, né? Não é da festa junina, é uma quadrilha flagrada, transportando vaca. Isso, após furto em Caxias. O pessoal falou lá. Quem é que tá chegando aí? Oi, Marcelo. Rapaz, tu deixou de história, rapaz. Tu respeita meu amigo Marcelo. Mostra essa... mostra essa história dessa vaca lá em Caxias. Conta aí, por favor. Uma ocorrência chamou a atenção dos policiais aqui em Caxias Maranhão na madrugada de hoje. Uma ocorrência, digamos que, muito inusitada. É o seguinte, os policiais foram informados que um veículo de cor vermelha, inclusive esse aqui que tá atrás da gente, você acompanha nas imagens, estava em um bairro aqui na cidade chamado de Sabiá. Dentro dele, quatro homens e um animal, uma vaca. Eles estavam furtando um animal de grande porte e colocaram o animal dentro desse veículo, acredite. É, com certeza. Nós recebemos informações aí de um roubo de gato, crime de objeto. Segundo informações, estariam aqui no bairro Sabiá. As características que nos passaram, que eram no Fiat Uno. E pasmem, né? Quando nós abordamos, tinham quatro homens dentro do veículo e mais uma vaca. O porta-malas do carro foi transformado pelos quatro homens em porta-vaca. Para facilitar o transporte, o banco de trás do veículo foi removido. Mesmo com o peso do animal e dos quatro homens, o motorista ainda tentou fugir da polícia, mas não conseguiu. É, até que tentaram, né? Mais quatro homens dentro do carro e mais uma vaca e ficou bem complicado no veículo. Então, nós estamos agora aguardando, aí já foi apresentada a delegacia de polícia, que o proprietário venha recuperar aqui o seu bem. O que eles falaram? Não souberam explicar. Na hora que a guarnição fez a abordagem, não souberam explicar, mas como já tinha a denúncia, a gente já sabia que se tratava aí realmente no furto de gado. O carro não possui registro de roubo. O animal foi levado para o pátio da Polícia Militar. Já os suspeitos foram encaminhados ao plantão central da Polícia Civil. Então, nós fizemos aí a condução para a delegacia de polícia, fizemos a apresentação, onde cabe agora o delegado de polícia mostrar os procedimentos. Essa notícia inusitada chamou a atenção não só dos policiais, mas também nas redes sociais. Com imagem de Romualdo Oliveira, Jardel Meida, de Caxias Maranhão, para o Alerta Nacional. Valeu, Jardel! Jardel foi para o Alerta Nacional e aqui para o nosso Linha de Fogo. Obrigado, meu querido, obrigado pela sua parceria, viu, Jardel? Inclusive, seguindo aí nas redes sociais o arroba Sergio Alonso a voz e eu seguindo de volta. E a gente nessa parceria super legal. Maravilha, viu? Obrigado, meu querido, 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 meu querido.